O Barqueiro Navegando Lá vai, lá vai o barqueiro Rio abaixo sem parar Quando é que o barqueiro vem? Vem, vem voltar Barqueiro na sua volta Traz o meu bem pra me consolar Garça branca bate a asa Vai pousar lá no varjão Leva contigo a saudade Refere o meu coração Se não houvesse distância Eu não tinha solidão Barqueiro que vai e volta Passa pro lado de lá Não esqueça esse recado Para o meu amor voltar Barqueiro diga pra ela Que a saudade vai me matar O sol despontar a serra Variando a natureza Estou nas margens do rio Pensando em sua beleza Reflete seu lindo rosto Nas ondas da correnteza Barqueiro que vai agora Vai logo e torna a voltar Por favor, diga pra ela Que eu estou a esperar Barqueiro distante dela Minha vida é só chorar